A manobra que eu vou explicar agora é o under trapeze invertido. O under trapeze, para quem se lembra, é colocar o trapézio por baixo e desencaixar, certo? Pois bem, o under trapeze invertido não mais é do que fazer ele atrás do braço, né? A gente pode mostrar aqui em outro ângulo, para ficar de maior compreensão, que o que eu vou fazer nada mais é do que virar o dedo para trás e encaixar o ioiô na corda, só que atrás do braço, né? Talvez eu encaixar o ioiô na corda aqui, eu vou encaixar ele atrás. Então, na hora que eu bato, eu sigo as mesmas técnicas que a gente explicava no under trapeze comum, né? Que é aquela da aproximação dos dedos, para poder o movimento encaixar mais fácil. Só que a gente vai fazer isso por trás. É um movimento simples, que é fácil de se entender, mas leva algum tempo para poder pegar a técnica dele. Mas com certo treino e prática, é possível acertar o movimento perfeitamente. Perfeitamente.